Bom dia! Bora para a nossa aula de segunda-feira! Tudo bem com você? Toda segunda-feira eu vou estar aqui às 10 horas da manhã passando uma coreografia para vocês. Lembrando que toda segunda é uma aula diferente, tá bom? Vai ter aula de retimos para queimar calorias dançando, destravar o quadril, a sua cintura, melhorar a sua coordenação. Deixe aqui para mim nos comentários se você já tem o costume de dançar, se já dança, se não, tá bom? Se você tem muita dificuldade, eu quero saber, porque isso me ajuda a trazer novas aulas aqui para vocês, tá bom? Ó, eu vou deixar essa aula aqui disponível hoje, mas fica aqui comigo, calma, eu vou fazer um passo a passo, depois a gente vai entrar direto na coreografia. Se você não conseguir pegar todos os movimentos agora, de primeiro momento, não se preocupa, tá bom? Eu sei que você também vai conseguir dançar, é na prática, repete, faz a aula novamente, tá bom? Só não desiste, porque todo corpo dança. Então, bora lá, vem comigo para o passo a passo, depois a gente já entra na coreografia, tudo bem? Então, bora lá. Primeiro a gente vai fazer a lateral, a gente vai fazer, ó, perna esquerda, esquerda, depois direita, e vai marcar duas vezes com a perna esquerda. Depois a gente vai fazer o contrário, direita, esquerda, e vai marcar o pé duas vezes com a nossa esquerda. E vai ficar assim, um, dois, marca duas vezes, ao contrário. Um, dois, marca duas vezes. Essa aqui é a introdução da música. Só que a gente vai usar o mesmo movimento quando iniciar, né? A música, então, a gente vai fazer esse movimento, marca duas vezes e um, dois, marca duas vezes, acelerando, tá? Então, bora, um, dois, marca duas vezes com a esquerda. E um, dois, marca duas vezes com a direita, tudo bem? Terminou aqui, a gente vai marcar agora para a lateral quatro vezes. Um, dois, três, quatro, para no lugar, tá? De novo, um, dois, três, quatro, para no lugar, tudo bem? Calma agora que a gente vai fazer a cintura. Eu não vou soltar a música para você ficar aqui e concentrar comigo. Não se preocupe se você não estiver pegando tudo. Igual eu falei, eu vou deixar essa aula salva para você repetir depois, tá? Terminou isso daí, a gente vai entrar no quadril. O que a gente vai fazer? Quadril agora, ó, aqui para a sua esquerda. Esquerda, direita, joga duas vezes o quadril para o lado. O nosso joelho, da perna direita, movimenta. Automaticamente, quando a gente faz com o joelho, o quadril já joga para o lado, tá? Então, vai fazer um, dois, marca duas vezes, ao contrário, três, quatro, marca duas vezes. Contrai o abdômen, que isso vai te ajudar a sentir o movimento do quadril, tá? Então, vamos repetir. Esquerda, direita, um, dois. Ao contrário, direita, esquerda, um, dois. De novo, um, dois, três e quatro, vai, cinco, seis, sete, oito. Gente, esse movimento aqui de quadril, se você não tem prática, calma, tá bom? Quanto mais você repetir ele, mais vezes na semana, treine esse movimento umas três vezes na semana, que você vai ver como você vai estar fazendo ele com mais facilidade, tá bom? Se for o seu caso aí, de muita dificuldade para movimentar o quadril. Então, vamos lá de novo, joga, joga, marca duas vezes, joga, joga, marca duas vezes, tá bom? E isso a gente vai fazer em uma sequência de três na coreografia. Então, vai ficar um, dois, marca duas vezes, um, dois, marca duas vezes, um, dois, marca duas vezes, tá? Perna lá atrás, um, dois. O que eu fiz aqui? Minha esquerda atrás, retorna, depois direita atrás e retorna, tá bom? Terminou aqui, vem comigo de novo. Um, dois, três, cinco, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Eu vou soltar na música para a gente fazer juntas, tá bom? Juntas. Então, não se preocupem, igual eu falei, eu vou deixar essa aula aqui para você disponível hoje. Então, só repetir ela, tá? Deixa aqui nos comentários depois para mim se você conseguiu dançar na primeira vez, como é que foi, para eu poder estar respondendo a você, tá bom? Então, bora lá? 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 De novo, bora lá? Então, bora lá? Então, bora lá? Bora lá? Então, bora lá? Então, bora lá? Então, bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá?